Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, abertura de caixa Avon Ciclo Cis. Ah, esse aqui é o caderno da minha irmã, não bateu meta. Vamos lá pra caixa, como sempre, eu sempre abro ao contrário, gente. Vou pegar o plástico bolha. Aí tinha lá, comprando o kit lá na Avon comigo, era dois por real, ou dois, esse aqui ganhava, ganhava esse. Ah, esse aqui é pedido de cliente, esse também era pedido de cliente, só que a gente desistiu. Esses dois eu posso me pegar, esse aqui é brinde, esse aqui é pedido da minha irmã, esse daqui é brinde. Esse aqui também é brinde, mas esse daqui tava lá mais em conta, eu pedi dois de cada. Que é o groselha e o chocolate, ambos são mates. Aí veio dois, duas amostrinhas, revista, e veio dois de candeceres, um é meu e um é pedido de cliente. Agora vamos para o meu cadastro. Meu cadastro, até aqui, eu bati o objetivo, aí vamos lá. Bastante prato de bolha. Aí esse aqui é um resgate que eu fiz no meu mundo avô, o meu primeiro resgate que eu fiz no meu nome, que é uma bolsa. Aí vem esses três aqui que é pedido de cliente, a cliente tem que pedir um de cada. Aí esse aqui eu peguei mais em conta lá. Aí esses daqui três é de cliente e um é pronto e entrega. Aí eu pedi esse kit também é pronto e entrega. Aí vem esses dois batons aqui que é de brinde. Um é o rosa prisma e o outro é o vermelho, mais que vermelho. Aí esses dois aqui é pedido de cliente também, o shampoo e o condicionador. Esse eu pedi aqui para casa. Esse aqui é pedido de cliente. Aí vem esses do Durante que é pronto e entrega. Fala mais em conta. Eu peguei três de cada. Aí eu peguei esses cartõezinhos também, que é para divulgação, né? Aí veio o nosso aqui. Aí eu pedi também dois desse protolabial aqui. Brilho. Não é protolabial? Aí eu pedi, olha que legal, gente, esse daqui. É um lápis delineador para os olhos azul. Deixa eu ver a embalagem nova. Esse daqui é piso de cliente. E eu pedi lápis de olho. Eu pedi cinco pretos. Aproveitei a promoção. Pedi cinco pretos e dois marrons. E veio a revista. Guia de negócios. Moda de casa. E a volta. Ambos ficou oito. Já com o dia das mães, como tem. Aí eu vou mostrar o que eu ganhei no meu encontro ontem. Eu ganhei de brinde pelo meu aniversário, que foi ontem, da gerente. A mostra. Ganhei esse aqui, que é um delineador sombra, cor prata. Ganhei desodorante. Esse aqui foi a minha líder que mandou. Ganhei um lápis e um batom. E um combinho com revistas. Aqui. Eu tava sem. E ganhei esse aqui no bingo, que é um batedor da Masterchef. E quem gostou, curte. Compartilha. Ative o sininho de notificações. Um grande beijo. E até o próximo. Tchau, tchau. Beijo.